Música Nós tivemos que estudar, nessas últimas semanas, antes de vir para essa rede agrúmica, de estudar determinadamente tudo o que vem se passando e tudo o que está documentado. E com isso, eu posso dizer que praticamente todas essas questões que foram levantadas aqui na rede agrúmica, nós já estamos a par delas. Nós temos 40 anos que o Brasil assinou a OIT-115, a Organização Internacional do Trabalho, que estabelece no seu artigo 10 por segundo, que todos aqueles que trabalharam na atividade nuclear, mesmo fora da atividade nuclear, sabendo que algumas doenças se manifestam muitos anos depois, eles precisam estar protegidos. Não é o que vem acontecendo no Brasil. Eu tomei um banho de urânio, fiquei com o corpo todo encharcado de urânio, tive um corte no braço, que ficou cheio de urânio por três dias, e na ocasião era um acidente. A INV não teve sequer a dependência de me prestar a devida atenção. Morreu pela INV. Será que esse homem está queimando? Será que os lausos dos médicos estão queimando? Chegamos à conclusão, com as análises, que o índice de urânio é maior do que o que está nas resoluções. E até hoje a gente continua usando essa área. Então se tiver de crítica, já precisa de pão. Hoje meu próprio filho, que chegou para aqui com sete meses, está com onze anos. Ele olhou para mim e falou assim, maninha, se eu já estiver afetada, maninha, não tem jeito. Nós temos que dar providência e tirar nosso filho daqui. Essa investigação da coleta das amostras foi feita no que é chamado área de influência direta da INV. Quem definiu o que é essa área de influência direta foi o Eia Rila, não foi o Greenpeace. E em 2002, quando eu entrei lá, havia vazamento na bacia 14-02. Esse vazamento se arrastou por três anos. Eu gostaria de saber tanto do Leibama quanto da Serena. se está procedendo a um novo processo de licenciamento, com a inauguração de um novo estudo de impacto ambiental, de uma nova autorização de operação no ponto de vista do licenciamento nuclear. Minha segunda pergunta, também direcionada à Senem, é se a INV, aqui no Creté, segue operando com uma autorização de operação inicial, segundo confirmação que eu obtive junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia e o correspondente enviado em 2007, na qual eles afirmaram que alguns desafios técnicos aqui da região ainda não haviam sido superados, tais como o regime de chimpas da região para o apropriado direcionamento dos tanques. Então, é excelente saber se segue essa condição de operação normal aí ou se já foi obtida a autorização de operação permanente após oito anos. A realização de um novo turismo independente é essencial para atender os órgãos da população, da sociedade civil organizada e, sobretudo, para assegurar segurança e qualidade ambiental quanto às atividades desenvolvidas na minha unidade de beneficiamento do ano de Creté. Para tanto, será composta uma equipe de especialistas dedicados pelo Ministério Público Federal, com a fidelidade de apresentar um plano de trabalho, incluindo cursos, incluindo detalhamento operacional e das atividades a serem realizadas, prazos, etc. Em caso de não concordância do INV, nós vamos levar esse debate sim para o próprio judiciário e é ele quem vai definir. Não é um sistema público e é INV. Isso vai ser levado ao direito federal, mediante uma ação de rio pública, porque a final de volta se trata de um problema do INV brasileiro. O ministério Público Federal, a maior comunidade, a ordem do ano, que sabe que a gente considera que a gente considera que a sua aprovação na verdade, a participação do Júnior, no agraçado da município de Minas Gerais, e enquanto não vou apresentar os seguintes pedidos. Que sejam conscientes de uma aprovação para a participação do Júnior da Comissão Nacional da Júnior, que sejam concluídos os estudos de tecnologias e que serão agregados a fim de mim com a possibilidade de apresentação por dois sete marcos do Rio de Janeiro. Eu queria dizer que o Greenpeace faz campanha contra o uso da tecnologia do Júnior para a geração de eletricidade no mundo inteiro. Porque nós acreditamos que a energia do Júnior para a geração da eletricidade é a fonte mais poluente, mais perigosa e mais cara que existe. Não há solução nenhuma para o aquecimento global, não é uma energia limpa, você não pode chamar de limpa, é uma energia que causa degradação e gera energia radioativa, que é um problema de solução em lugar algum mundo. Na verdade, as coisas, se não tiver uma pressão mesmo, acabam não acontecendo. Se realmente não tiver um movimento, uma coisa para provocar mesmo, para chamar a atenção. Eu quero agradecer o Greenpeace pelo Greenpeace, sem querer se enviar o alto. Eu tenho uma ligação sobre si, mas dizer que em função disso, nós estamos aqui, e em função disso, mudará essa relação instituições públicas, comunidade e INP. Muito obrigado. 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 Obrigado.